A justiça eleitoral absolveu o Tiririca de todas as acusações, incluindo a de que ele era analfabeto. O promotor tinha dito que não viu ele acertar nem 30% do ditado, mas o juiz disse na sua sentença que basta conhecimentos rudimentares de leitura escrita para ser considerado analfabeto funcional. E a justiça não impede eleição de analfabetos funcionais, apenas analfabetos absolutos, o que, na minha opinião, é uma interpretação bastante generosa da Constituição que fala que todos os analfabetos são inelegíveis. Ela não fala que todos os analfabetos, exceto os funcionais, são inelegíveis. Fato consumado, assunto encerrado. E já que é assim, então eu acho que o Tiririca poderia ser indicado agora à Academia Brasileira de Letras, poderia também ganhar o Prêmio Nobel da Paz e, em 2014, se candidatar à Presidência da República. E se for eleito, estaria até representando melhor o povo brasileiro do que o Lula, já que o Lula apenas não tem curso superior, enquanto o Tiririca não tem nem curso fundamental. Enquanto o Tiririca é deputado federal, ele pode propor um projeto de lei para mudar o lema da bandeira do Brasil, que vai ficar Quanto Pior Melhor. Pode propor um projeto de lei para acabar com todas as escolas, faculdades. E pode propor um projeto de lei para todo brasileiro que quiser ser deputado federal. Assim a gente não precisa nem de eleição e todos vamos viver da ilha da fantasia, chamada Brasília. Pode gerar dinheiro do nada, né? E aí todos vão viver felizes para sempre. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti